Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que vocês estejam. Eu sou o Matheus Menezes e esse é o Machado do Poder. E galera, sabem como eu estava com saudade de estar aqui neste cenário de unboxing delicioso, de degustações também deliciosas com vocês, mas é claro, e nesta terça-feira especial, dia 12, dia dos namorados, dia do amor, dia de celebrar tudo o que é bom. Então vá aí curtir com o seu namorado e com a sua namorada do melhor jeito possível, tenho certeza que todo mundo merece, então desejo toda felicidade, todo carinho e amor de coração sempre para todos vocês, galera. E se você está sozinho, não se preocupe, um dia vai chegar o seu dia, e se você não quiser que chegue, não chegue, a gente sempre tem uns bons drinks e vinhos para acompanhar, não é verdade? Então você vem para lá, para nós todo mundo, e nem os produtos, e você vem para cá. Galera, hoje é dia de unboxing ainda, bem-vindo da edição de abril, aí eu demorei um pouquinho para fazer esse unboxing aqui, já estava envelhecendo aqui um pouquinho, mas gasto eu, me redimindo com vocês. Óbvio, tivemos atrasos por causa da greve, mas da nada. Estilete do Poder, venha para cá que já está na sua hora, vem trabalhar, bebê, eu sei que você já quer sair com sua mozinha, você está aí desesperado, mas não se preocupe, bebê, que já já você vai sair, ó. Está super rápido, pode curtir sua vida, e nós vamos curtir o nosso unboxing, maravilhoso, não é verdade, galera? Então vamos para aquele nosso ritual de sempre. Ah, cheiro de caixa, então vamos tirar nossas garrafinhas daqui, olha só que maravilha, vamos deixar assim de ladinho, para a gente não destruir nada, para não ter problema nenhum. Pera lá, muita calma nessa hora, pera aí, aqui é para não ter nada, opa, calma, não caia. Pera aí, aqui, opa, e não tem mais nada na boxe. Então vamos lá, galera, para o nosso primeiro vinho, uma pena que não veio a revistinha nessa boxe, né, mas a gente já tem uma pequena pesquisada online aqui, para saber certinho os detalhes. Nós temos aqui o primeiro, é o 1551, um chardonnay 2017, chileno, Conossur, aqui, ó, só, que legal. Ele tem um aroma aí, notas cítricas, maçã, um toque de manteiga, e no palato ele tem um sabor leve, agradável, com um final bem sutil, como todo chardonnay aí, né, e tem 13% de teu alcoólico, e na degustação a gente vai ver se tudo isso que foi dito aí é realmente verdade. Então está aí o nosso primeiro vinho, né, e o segundo vinho que nós temos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só. Não é branco, temos um vinho tinto. Castilho de Líria, Bobal e Chirras, Valência, nós temos aí um vinho espanhol aí, que até ganhou aqui o AWC, International Wine Challenge, ele de Viena, melhor produtor espanhol de 2014. Temos um vinho espanhol aí, 12.5% de teor alcoólico, né, de graduação alcoólica, 2015, olha aí galera, hum, hum, claro que depois vai ter aquele Wine Porn aí no detalhe pra vocês, mas já dá pra perceber que ele é um vinho de corte, né, porque ele não é feito com um tipo de uva apenas, ele é feito com a Bobal, que é uma das uvas mais produzidas na Espanha, mas muito pouco conhecida no Brasil, porque é muito pouco exportada, mas muito boa, e com a Chirras, que já é bem conhecida aí mundialmente, né, principalmente também aqui no Brasil. Então vinhos de corte sempre tem um sabor aí um pouco diferenciado, um sabor mais único aí, não é só com um tipo de uva que você faz os melhores vinhos, não acho que porque é vinho de corte que ele é feito com o resto de uma uva e o resto da outra, não é bem assim. Então vamos também averiguar na degustação se realmente, né, faz jus aí ao sabor diferenciado. E ele tem um toque aí de frutas negras e especiarias aí que fecham maravilhosamente aí a acidez dele, então fiquei curioso por essa seleção do mês aí. E claro, você já sabe o que vai rolar agora, né, eu vou ali na cozinha preparar umas coisinhas maravilhosas para a gente degustar com essas duas belezinhas que vão ficar para próximos vídeos agora, né, querendo falar para vocês que vou dividir agora os unboxings relacionados à degustação, da degustação em si, para não ficar um vídeo muito grande, muito longo, muito chato de ver, sei que vocês também não querem ficar olhando para a minha cara todo o tempo, então a gente vai fazer dividido que assim fica mais dinâmico, fica mais direto ao ponto, e a gente consegue dar total atenção à degustação individual de cada uma das belezinhas que passarem aqui pela mesa do poder, não é verdade, galera? Então, espero que tenham gostado de mais este vídeo, e se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like delicioso, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, hein? E também de dar a badalada do amor no sininho do poder para receber a notificação de vídeos novos, e como sempre, até o próximo vídeo, um grande abraço, fiquem na paz e... Ha 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 Tchau.